Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar, ó papá moé, chama, chama, chama na grande papé, hoje todo mundo descansando, uns que estão descansando faz, ó, que é dia de finado, a gente aqui trabalhando, que é o dia dos namorados, eu fiquei solteiro, dia dos finados, eu não morri, ou seja, eu sou do contra, né, né, lá, eu não morri não, mas, assim, hoje é dia de finado, né, papai, o peso está grande, carregando aqui esse caixão, caixão e vela preta, é, lembrando que dia do trabalho, você não trabalhou, dia de finado, você não morreu, e dia do sexo, você já sabe, né, lá, e hoje eu vou soltar uma vela de Viagra, pra você acender pro finado que seu marido tem no meio das pernas. Isso, cara, morreu. Vigodinha, tu não sou. Eu vou se pegar. Vamo, vamo. Ó, 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 coisa. Alô. Ô, patê. Você tá falando com quem? Tô falando com a senhora, né, dona Galega? É, quem é? Ô, dona Galega, eu tô ligando pra senhora sobre o negócio do rapaz que tinha feito um 7-1, que disse que passou já os macetes pra senhora, o bizu daqueles negócios pra guardar aí na casa da senhora, tá entendendo, tá ligada? Ó, não tô falando que é você, não, moço. Eu sou parceiro do bonzinho. Vigodinha, que moquinha, que negócio é que vai deixar aqui? É carteira, bolsa, relógio, cordão de ouro, toca CD, vale transporte, celular. Não, moço. Não, isso aí depois vai causar problema pra mim. Se prepara aí que o rapaz tem que levar uma moto pra senhora deixar escondida aí no quarto. Pra guardar a moto aqui? Sim, agora a senhora deixa escondida aí, bico fechado, comente nada com ninguém, não. Que a parada aí é segura, a gente vai pagar a senhora. Oxe, eu vou ligar você não de moto em ninguém aqui na minha casa e eu sei com o que eu tô falando, não, senhor. Na Galega, a senhora tá com medo de dar problema, é? É, claro, claro que eu tenho medo, senhor, eu tenho medo. Ai, mas não tem perigo não. Se os homens aparecerem aí, a polícia chegar e é só a senhora dizer que é da casa de jururu, que aí tá limpeza. Jururu não, senhor, não é jururu não. Ih, a senhora vai esconder a jururu, ela tá onde, hein? Tá no... Que pariu você, seu filho da... Seu filho... Jururu? Vá se lascar, sua... Eu tome. É isso mesmo, seu... Fale baixo. Me peça a benção? Ah, que manique... Galega, né, jururu, né? Jururu, a sua mãe, aquela... Ai, mas já é velho, não tem gás pra ser que engana, não. Ela pode ser uma porta, mas é. Ih, jururu, tem quantos anos, hein? Vá tomar no seu... Tá caçando roupa? Tchau, ó, 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 moção. Fala... Fala, moção. Ai, capítulo, vou ligar agora daquele jeito, minha confiança, hein? Licar agora dos drás, vamos ver se pega a ar. Lembrar agora do corno Uber. Aquele que a mulher chega todo dia num carro diferente e ele nem desconfia, né? Isso, não desconfia. Não, por isso que confiança só nos Pontos SP, né, cara? E você pode confiar, esse aqui é combustível de qualidade. Pontos SP, abasteça, rode tranquilo. Aqui não tem nada de combustível batizado, não, né? Aqui é de confiança, combustível de primeiro e o melhor atendimento. Já sabe, saúde do motor do seu carro, do seu veículo, da sua moto, é nos Pontos SP. Confiança em todo lugar! Agora eu vou ligar daquele jeito. Pega, vou ligar lá. Alô? Oi, dona Elisete, tudo bom? Tudo, com você? A dona Elisete que tá falando? É. Dona Elisete, a gente tá fazendo um pequeno levantamento em todo o globo e a gente tá querendo saber da mulher, sua opinião feminina sobre o homem. Que com o avanço, né, do mulherio, a parte feminista das mulheres, as mulheres hoje fazem tudo, trabalham, já resolvem as coisas, dirigem as grandes empresas e não precisam mais dos homens. A senhora concorda? Concordo. Por quê? Porque antigamente tudo tinha que ser os homens e hoje a mulher faz de tudo o que o homem faz, né? Ser presidente mulher é. Exatamente. E o que a senhora acha de uma ala mais radical, né, das mulheres que querem fazer do homem um objeto e deixar ele dentro de uma jaula, assim, trancado na sala? Não, não, aí não. Eu acredito que cada um tem que ser liberal, cada um fazer o que quer, né? Então as mulheres que dão surra no marido, na frente dos filhos, pra mostrar desde pequena os meninos que quem manda é a mulher. A senhora concorda? Eu não concordo, não. Eu concordo, sim, que a mulher viva a sua vida e ele viva a dele da maneira que ele achar que deve. Por quê? Agora, trancar ele numa jaula e você ser a mandona, não. Não, se ele chamasse a senhora de queijuda, a senhora não dava um tabefe nele? Ó, e você é muito do folgado, viu? Mas não falei nada com a senhora, não. E você não falou, seu merda? Ah, a senhora que me escura é boa aí, ó. De respeito, p***. Que pariu, você é muito do bandido, seja você quem for, tá? Tá, queijuda. Ó, tu, ó, tu, ó, tu já tá, tu já tá me achando que nada, viu? Oi? Já tá me enchendo o saco. Dá o saco de queijo, ó? Tu vai ligar pra, 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 E a queijuda? Tá com a beijinha e me queijuda. A queijuda é meu nome. A hora do moção. Pegadinha do moção. É roxedo, é roxedo. Eu quero ver se pegar de volta. Vai. Exatamente. Eu vou dar pra Marina. Marina. Tá, como eu vou dizer que ela tá com o canal dela fechado, porra. Não tá com o canal fechado. É o canal. É o canal. Alô? Eu queria falar com Marina. Pode dizer. Marina, é sobre o seu canal no YouTube, que o povo tá querendo entrar e tá bloqueado pra gente. Canal de YouTube? É, o canal no YouTube que você tem, a gente tá querendo ver se você desbloqueia a gente pra poder entrar, que a gente não tá conseguindo, não. Mas que canal é esse? O canal que a senhora tem aqui dos vídeos, até que a senhora tem pegando no ovo pra cozinhar. Não, eu não faço esse canal, não. Pois Marina, tem aqui um canal seu no YouTube, todo mundo entra direto no seu canal, inclusive eu sou seu fã. Não, eu nunca fiz assinatura de nenhum sinal de YouTube, não. Porque a minha televisão é até parabólica, não é nem assinatura. Não, mas YouTube, Marina, é na internet, que o senhor tem um canal lá. Não, 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 não. Aí a gente tá tentando assistir aquele vídeo do cabelo no ovo, aí não tá conseguindo. Foi engano. Eu nem faço vídeo, nem internet eu uso. Agora que eu notei, é porque tu não é conhecido no YouTube, não é como Marina, não. É como cabeça de ovo. Papá p*** que lhe pariu. Ai, tá vendo como é? A cabeça de ovo é conhecida. Sim, é conhecida. Como o quê? A cabeça de ovo. Ovo. É a única palavra que eu disse no plural. É ovos e pastéis. Ai, já dá ali. Homes. 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 Alô. Alô, não. Me passei pra Marina e deixe de se meter na conversa dos outros. Diga aí, macho, o que é que tu quer falar? Diga aí. De onde é que você tá falando? Que empresa é essa que você tá falando aí? Eu quero falar com o Marina, que é a dona do telefone. O dono dessa merda sou eu. Diga aí, o que é que você quer? Eu queria saber só sobre o canal do YouTube dela. É, tá certo. Pô, então pronto. Vai perder tempo ligando pra outra pessoa, vai, amigo? Que aqui não tem nada de canal, não tem nada de YouTube, não tem nada de fuleirais nenhuma, certo? Ah, porque você não tá sabendo do negócio aí de Marina, mas eu só diga ela, não diga você, não. Bora, seu corno. Diga logo o que você quer. É, respeito homens, viu? Respeito você, você não. Homem é eu dentro do p*** da tua mãe, seu corno. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Chegou a Moção FM. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a fuleiragem sem parar. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a Moção FM na versão pop, top cem ou forró das antigas. Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem. Moção FM, a hora do Moção. Lame em Fortaleza, descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão. Hum, que delícia. Lame em Fortaleza, descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado, Lame em vai com tudo, não é nada complicado. Lame em Fortaleza, descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Lame em Fortaleza, descomplica. São só três minutinhos. Produto M Dias Branco. Fala no sucesso. Se liga, a festa vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai, fica muito mais. Com o pito cola. Jango, pê, cobrindo, tomo. Você é em clima de festa. Jango, pê, cobrindo, tomo. Com o pito cola na mão. Jango, pê, cobrindo, tomo. Você é em clima de festa. Jango, pê, cobrindo, tomo. Com o pito cola na mão. Beba com moderação. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese e não aguenta mais usar a camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Acesse loja do moção ponto com ponto BR e confira a fuleiragem. Ela chama, chama na grande papai. Babilônia em chamas. Alô? Alô. Quem fala? É Dona Penha que tá falando? É. Marquê, gostaria de falar com quem? É, com a senhora mesmo, Dona Penha. É o seguinte, eu vou ler com o assunto. É que nós recebemos denúncias anônimas de que a senhora teria maltratado, né? Usado de maltrato com violência, agressividade contra um animal. É, procede essa denúncia de maltratos a animal? Não, não aconteceu agressão nenhuma aqui, não. Nem xingou a mãe dele? Não. Essas agressões duraram quanto tempo, hein? Eu não fiz agressão nenhuma? Você tá ficando louca aí? Não, Dona Penha, eu só tô perguntando que a gente recebeu uma denúncia, entendeu? Deve ser algum desocupado que não tem o que fazer e fica inventando as coisas. Não tem o que a gente tá aqui, é que a senhora esculhambou, né? Esculhambou a mãe do animal, maltratou ele na frente do pessoal e eles viram, né? Eles viram quem? Tem nome, quem denunciou? Tem nome, a pessoa que chegou a você e falou isso? Tem, a pessoa que denunciou tem nome, sim. Quem é? Ele mora aí na rua da senhora. Sim, mas tem que saber o nome, quem é o nome? Aí ele disse, Dona Penha, que a senhora até bateu nesse animal, sabe? Bateu? Foi. Animal? Sim. Eu nem animal eu tenho, nem vejo animal nenhum aqui. Aí então a senhora se engana. Esse animal que o povo viu a senhora maltratando e batendo foi no corno do seu marido, ó. Ah, meu Deus do céu. Você não tem o que fazer, não, é? Oi? Fique sabendo você, viu? Que o meu telefone, ele tem o negócio, viu? Eu vá pegar o nome do telefone e vou denunciar você, viu? Ah, mano, e o teu telefone tem um negócio, é? Só tem isso a lhe dizer, viu? Só que isso aí quem faz é quem tem o que fazer. Isso, você escutou? Não. Ó, eu tô com o número aqui, eu vou levar pra delegacia mais tarde. Você vai se lascar. Você vai se lascar, viu? Porque isso é quem não tem o que fazer. Quem tá falando isso é porque quem é? Tá entendendo? Não se preocupe, não. O que é seu tá guardado. Vai tomar no seu c***, porque eu já tô com o seu número aqui. Eu vou botar você no inferno, viu? Você vai ver. A senhora é o c***, é? Quer que eu diga uma coisa? Vá se lascar, vá. Eu não tenho tempo pra tá pedindo com você, não. Respeita o c*** do seu marido, pô. Tu vai tomar no seu c***. O seu c***. Mas quem mandou ligar pra ela assim, ó? Tchau, 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 tchau. O sinal de celular é bem fraco. Já a fofota é em 4G. O sinal não cai nunca da resenha. 4G. O que mais? Eu já ouvi falar 4 ginga, esse é internacional, gente. Dá valor a resenha, né, papudinho? É, claro, o senhor é quem dá valor, né? Por isso que eu vivo entrando aí no Facebook da Pitú. Entre você também tem na internet? Vai lá, resenha agora na internet. Facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, faça parte da nação pituseira. Ele dá pra Jorge Vânia. Jai, Jai, Jai. Ela é conhecida como furadeira. Sim, Jai, Jai. Jai, Jai. Gente, é um convite especial, caramba. É mesmo. É Jorge Vânia. Jorge Vânia. Mas ela tem... É Jorge Vânia. Jorge Vânia. É conhecida como furadeira. Ela tem... Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. É Jorge Vânia, é? É. Opa, Jorge Vânia, eu tô ligando pra falar sobre o convite, porque eu não deu tempo de falar naquele dia. Que convite? O convite foi feito assim, com muito amor, com muito carinho. Eu espero que você assim esteja contente com esse convite, né? Eu acho que sim, né? Ah, então, Jorge Vânia, você já tá sabendo do convite, né? Não, eu não saí de convite, não. Não foi comigo que você falou, não. Ah, se você estiver indecisa, tem importância, né? Eu faço o convite agora e depois você dá a resposta. Não, não. Não sei quem... Eu não sei com quem eu tô falando, eu não sei de convite nenhum, aí eu não vou aceitar nada, não. Ah, mas não é, Luísio. Se você quiser, eu vou aí, pessoalmente, a gente conversa em cara a cara é melhor, né? Não, não. Mas se você quiser, eu dou um pulinho aí. Se abre o portão, eu mostro o convite, entendeu? Não. Não sei que convite é, não sei, não. Mas vai, Vânia, foi uma coisa feita com tanto carinho, assim, tanta consideração. Eu posso ao menos dizer qual é o convite? Diga. Eu digo mesmo qual é? Fale. A gente iria ter a honra de lhe convidar pra ser a garota furadeira deste ano. Vá tu, Manu. Vou nada. Vá tu, Manu. Vá tu, Manu. Senta aqui bem devagarinho, vê se a pessoa vai mesmo. Vá tu, mas separando, né? Vá não. Separando as... Sílabas. Tá filmando o fone? Olhe. Alô? Vai aceitar o convite ou vai furar? Você quer vir saco, minha cara, é custado de convite, é? Mas foi você que pediu pra ser convidada. Eu liguei convite, eu liguei pedindo nada de convite, irmão. O cabra tem telefone doidinho. A vilória. Ó, porra. Ô, bruto. A hora do moção. Com alegria no coração. Eu tô ligado no programa do moção. Lama em Fortaleza, descomplica, porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com lequeijão, com azeitona e camarão. Hum, que delícia. Lama em Fortaleza, descomplica, porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado, Lama em vai com tudo. Não é nada complicado. Lama em Fortaleza, descomplica, porque é rapidinho e vai com tudo. Lama em Fortaleza, descomplica. São só três minutinhos. Produto M Dias Branco. Fala no sucesso. Se liga, a festa vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai. Fica muito mais. Com o pito cola. Jelo, pego, brindo, tomou. Você em clima de festa. Jelo, pego, brindo, tomou. Com o pito cola na mão. Jelo, pego, brindo, tomou. Você em clima de festa. Jelo, pego, brindo, tomou. Com o pito cola na mão. Beba com moderação. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese, e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do moção ponto com ponto BR e adquira já as camisas com as frases do moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios. Acesse loja do moção ponto com ponto BR e confira a fuleiragem. A hora do moção. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte, mude a rota e passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui. E a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Chegou a moção FM. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a fuleiragem sem parar. O dia inteiro com quadros do moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção ponto com ponto BR e escute a moção FM na versão pop, top sem ou forró das antigas. Moção FM, vinte e quatro horas de fuleiragem. Moção FM. O rei das pegadinhas Não tem outro igual, não Ei, benito ou benita A licença que estou ouvindo O programa do moção O fenômeno está no ar Pegadinha do moção Chama, 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 chama na grande Calma, calma, chama, chama, chama Vamos, vamos, vamos Se eu pegar aqui, vou dar só daquilo, vai Eu quero ver o pipo Mas vem cá, mano Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mas vem cá, mano Vamos, vamos Alô Alô Falar com quem? Oi, pão Maria, tudo bom? Tudo bom É porque tem uma menina aqui e a menina passou na bicicleta e disse que foi você que mandou deixar aqui Eu? É, e o pior que eu não conheço nem essa criança Quem tá falando aí? Ih, mas eu já vou aí Eu? Sim, não foi você que mandou deixar esse menino aqui? Não, eu mesmo não Foi, aí Chegou uma mulher aqui e trouxe um meninozinho dizendo que foi você que mandou pra cá Ah, não sei não Eu não sei nem quem é Quem é que tá falando? Você quer que eu levá-la aí? Não, mas eu não conheço nem essa criança Ai, tá aqui Pera aí, já, cá No fim, olha aí Deixa eu levá-la aí Aí o senhor deixou ele Dá de mamar ele O senhor quer que mamar o bichinho? Rapaz, vai Que pariu, vai Agora tem o seu leite Tipo ar Só moleque não, viu? Mas Maria, é só pra você dar de mamar ele Mamar por quê? Porque ele tá com fome e deixou ele mamar O seu É o respeito Você que tá falando com respeito comigo Você que tá desrespeitando a criança aqui Só moleque de respeito não sou cachorro não, viu? É o respeito mesmo É só pra dar de mamar ele Você é cuidado, viu? É o bichinho chorando com fome É o marido na polícia ali, dizia isso aí? Sei lá, mãe que não ganho Você que não é, seu curto Só pra você dar de mamar ele O seu No Brasil É só moção Fala Fala moção Olha, deixa na orelha, menina Não é ruim, ó Pensa E agora eu vou te pegar Que eu já tô mais perguido que tal tônico montar no cubo mágico Ai, que cantada massa Massa É lama em Fortaleza Massa, gente, Tontônio É lama em Fortaleza Leve pra casa Sua refeição pronta Em três minutinhos Nos sabores galinha Carne, galinha, caipira e picanha E o melhor Lame vai com tudo O que que vai em casa Vai com o lame Pode ser tomate, queijo Pode ser bife Bife, molho Franguinho, passagem Salsicinha Orégano Sarguinho, orégano, tudo Vai com o lame E o melhor Sua refeição O seu lanche, o seu jantar pronto E aprenda Três minutinhos É muito rápido Descomplido E vai de lama em Fortaleza É o seguinte Vamos agora Enxama Chama Chama Eu vou Vou dar pra Francisca Ah, e Com a denúncia Francisca Ela tá lacrônima Francisca Lá É É, você lacrou Com a cara dela Bí Ô, lacrônima Bí Homem Homem Quando fechar com a cara do carne Essa mamãe lacra com a cara dele Alô Alô, é Francisca? É Ô, Francisca A gente é aqui dos órgãos competentes E a gente tá ligando Pra resolver um pequeno problema É, de uma denúncia Que os vizinhos fizeram Dizendo que a senhora anda lacrônima Com a cara das pessoas Isso é verdade? Não, porque eu ando atrás Eu quero saber quem fez a denúncia Ah, Francisca Escuta Você pode ter lacrônima Com o vizinho Lacrônima Com outra pessoa E não pode tá lembrando, né? Não Eu não gosto nem de briga Eu gosto Olha Sim, agora eu quero saber Que termo é lacrar O que é lacrar? O que é? Lacrar que eu conheço É lacrar uma carta O que eu saiba é isso Olha, lacrar É quando você chega Num canto assim Aí você chega Chegando, aí lacra Não, não sei nem disso Não sei nem o que é isso Nem de briga eu gosto Minhas brigas Quem resolve sou eu Ah, Francisca Mas não é briga não É lacrar O que é que gosta de lacrar? Porque se lacra carta Mas quando você conversa demais Aí o povo pedir pra você Lacrar a sua boca também Então lacra o p**** da sua mãe Aí, mas vai não grinar Vai lá gritar Vai lá gritar Vai lá gritar Ó, ó Ó bruto Imaginaria Uma pegada de ar Tem Ó, opa, monstro Né? Eu vou É o lacramento Lacramento Alô? Ó, Francisca Você devia respeitar Um órgão competente, viu? Então quem devia respeitar Era você Que a gravação Estava sendo gravada Eu vou levar pro fórum agora Viu? Mas por que ligaram pra cá? Quem foi que ligou pra você? Quem foi que ligou pra você? Eu vou ligar pro... Eu vou entregar... Eu vou entregar pro fórum agora Você devia procurar o que fazer Em vez de ficar lacrando Com a cara do povo Então lacra o p**** da sua mãe Viu? Eu vou dar parte Que você tá querendo lacrar, viu? Você trouxe a sua irmã Pra cá Eu lacro ela e você Tu é o lacrado, é? Ah p**** Cliparejo Seu filho de r**** Tu foi lacrado Amigo meu Te abre Vai tomar no r**** Filho de quem? Ah, você não me conhece não? E você me conhece também, maluco? Não fui eu que tirei teu lacre? Ah, você c**** Seu c**** O lacre dele tava bem feio Minha, velha, óbvia Ó, pô Ô, bruto Imaginaria Pegada de amostra Vai, 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 vai Vai embora Ei, continua Fulerejo Lá no chate Vai lá, por aqui É o que? É o que? É o osso Acabou-se Ó, o que é? Ó, o que é? Ó, o que é lacro? Ó, o que é o lacro aí? Pô, o que é? É o que é? É o que é?